Com o Covid-19 batendo em nossa porta, a vontade que dá é ir para o meio do mato, encontrarmos uma cachoeira e lá ficarmos, até tudo isso acabar. Mas só que não é a realidade. A realidade é que devemos ficar em casa para podermos precaver-nos, para não contrairmos essa doença que está ceifando muitas vidas de brasileiros. Enquanto isso, o que nos resta é lembrarmos da Cachoeira do Jair, que fica em Motuca, lugar preferido dos bikers de toda a região e também de uma moçada que gosta de passar alguns momentos no meio da natureza ouvindo o som da água caindo. O primeiro-ministro Boris Johnson visitou a Escócia em sua turnê pós-Covid-19. O Jair Vermelha de Bangladesh continua a dar apoio às pessoas afetadas pelas inundações, que podem ser uma das piores da história recente do país. Projeto Mi-i-Avaki, refloresta área alterada no Parque Utinga, que ganhou 7.800 mudas de espécies florestais e flutíferas cultivadas entre janeiro e junho de 2019. O parque fica no Pará. Apesar do isolamento social, a movimentação continua grande nas ruas de Belém. A possibilidade de uma vida nova longe das ruas, álcool e drogas será a realidade de 35 mulheres em Salvador, através da unidade de acolhimento transitório instalado pela prefeitura no bairro de Ipitanga. O foguete Soyuz 2.1 foi lançado com um navio de carga Progress MS-15. Nesta imagem, tirada com o telescópio espacial Hubble da NASA, os impressionantes braços espirais azuis prateados da galáxia NGC 4848 são observados em imensos detalhes. O Brasil lidera a lista de 10 países com maior perda anual líquida de floresta. Diferença entre floresta criada e destruída entre 2010 e 2020. Informou na terça-feira, dia 21, a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, FAO. A Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, FAO. A Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, FAO.